Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Lorena Dutra e no vídeo de hoje vou dar 5 exemplos utilizando a palavra far com diferentes sentidos, então eu espero que vocês curtam e se vocês curtiram, deixem seu like, se comentarem, vejam esse vídeo por um amigo. E é isso, vamos lá? Bom gente, a primeira frase que eu trago pra vocês com a palavra far é o sentido mais comum, que é o sentido de distância, por exemplo que seria no caso o shopping é longe daqui, então o primeiro sentido aí, sentido de distância A segunda frase utilizando a palavra far seria as far as I know, que seria até onde eu sei Por exemplo, as far as I know, she's not coming to class today No caso seria até onde eu sei e ela não tá vindo pra aula hoje Outra forma de usar a palavra far seria far from it, que seria longe disso Por exemplo, he's not rich, far from it Ou seja, ele não é rico, longe disso Outra frase utilizando a palavra far seria, por exemplo, so far Que seria no caso até agora, until now, so far So far I've got 600 subscribers on YouTube Que seria no caso até então eu tenho 600 seguidores no YouTube Outra forma de usar a palavra far seria by far, que seria, no caso de longe Por exemplo, by far they are the best students in class Por exemplo, de longe eles são os melhores alunos da sala Bom gente, essas são as 5 frases utilizando a palavra far que eu queria trazer pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal Envie esse vídeo pra seu amigo, pra sua amiga que tá aprendendo inglês Não se esqueça de já... Não se esqueça de ativar o sininho Pra receber todas as notificações que eu postar aqui no canal E é isso, beijos! E é isso, beijos!